Oi de Buenas galera aqui é o Renato e vim trazer para vocês aí um vídeo aonde eu fui ver cara eu subi no prédio aonde eu trabalho e meu deu para ver uma visão extremamente linda a cara eu fiz fotos postei no meu Instagram para quem me segue lá viu tal se você não me segue link na descrição cara foi lindo eu fiz um vídeozinho rápido para vocês curtirem para vocês darem uma olhada na visão que eu tenho cara foi sensacional foi muito louco espero que vocês gostem então deixa rolar E aí 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 E aí